Bem-vindo ao nosso canal, onde o conhecimento mora. Nós postamos 3 vídeos por dia, às 10 horas, 16 horas e 22 horas, para que você sempre tenha conteúdo novo e interessante para aprender. Não perca a oportunidade de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para receber avisos sobre futuros vídeos incríveis sobre curiosidades. Olá, bem-vindo ao nosso vídeo sobre o eclipse. Você sabia que os eclipses têm sido objeto de mitos e lendas em diversas culturas ao redor do mundo? E que a astronomia tem estudado esses eventos por séculos? Mas não é só isso, os eclipses também são um assunto fascinante para fotógrafos e entusiastas da tecnologia, além de serem um grande atrativo turístico. O que esses eventos cósmicos têm de tão especial? Para descobrir mais, confira o vídeo a seguir e mergulhe nesse universo de curiosidades e beleza celestial. Astronomia O fenômeno do eclipse é fascinante e encanta pessoas de todas as idades e culturas ao redor do mundo. É difícil não ficar impressionado com a beleza das sombras projetadas pela lua ou da lua eclipsada pela Terra. Além disso, o eclipse é um evento raro e imprevisível, o que faz com que sua observação seja ainda mais especial e emocionante. A cada eclipse, há novas oportunidades de descobertas e aprendizados, tanto para os astrônomos e cientistas quanto para os amantes da fotografia e da tecnologia. É por isso que muitos se preparam e aguardam ansiosamente pela oportunidade de testemunhar esse espetáculo celeste único e mágico. Mitologia e cultura O fascínio pelo eclipse solar e lunar tem sido uma constante na história da humanidade e de suas culturas. Muitas sociedades antigas interpretavam o evento como um sinal de mudança, renovação ou até mesmo de um presságio de algo que estaria por vir. A mitologia azteca, por exemplo, viu o eclipse como um sinal de perigo e morte, enquanto a cultura chinesa viu o evento como uma luta entre o bem e o mal, onde o dragão celestial que devorava a lua ou o sol era derrotado por heróis celestiais. Essas histórias e lendas ajudam a mostrar como a humanidade sempre se viu conectada ao universo e como o eclipse, com sua beleza e mistério, sempre foi capaz de despertar a imaginação e a criatividade dos seres humanos. História A história dos eclipses na astronomia é fascinante, pois o estudo desses eventos ao longo do tempo permitiu grandes avanços no conhecimento do universo. A sugestão de Anaxágoras sobre a causa dos eclipses solares foi um marco na compreensão desse fenômeno. Porém, foi Edmund Halley quem deu um grande salto na utilização dos eclipses como uma ferramenta para medir a distância entre a Terra e o Sol. Em 1715, ele viajou para a ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, para observar um eclipse solar e medir a distância entre a Terra e o Sol. Essa foi uma das primeiras tentativas bem-sucedidas de medir a distância em unidades astronômicas e abriu portas para novas descobertas na astronomia. Fotografia e tecnologia A fotografia de eclipses é uma prática que exige equipamentos e técnicas específicas. Durante um eclipse solar, é preciso utilizar filtros especiais para proteger a câmera e os olhos do fotógrafo da intensa luz solar. Além disso, é necessário escolher cuidadosamente o local de observação, levando em consideração a posição do Sol e a qualidade da luz ambiente. Já para fotografar um eclipse lunar, é importante ajustar a exposição da câmera para capturar as diferentes fases do fenômeno, que pode durar algumas horas. O uso de lentes teleobjetivas pode ser útil para aproximar a imagem da Lua, permitindo que detalhes da superfície lunar sejam registrados com mais nitidez. Com o avanço da tecnologia, hoje em dia é possível capturar imagens de eclipses em alta resolução e compartilhá-las rapidamente através das redes sociais. Além disso, a utilização de drones e equipamentos de realidade virtual podem proporcionar novas perspectivas sobre o evento, permitindo que as pessoas experimentem a sensação de estar observando o eclipse de diferentes ângulos e altitudes. Atração turística Os eclipses são considerados eventos únicos e raros, o que faz com que atraia muitos turistas em busca de uma experiência inesquecível. Muitas cidades ao redor do mundo preparam-se para receber visitantes durante um eclipse, oferecendo pacotes turísticos especiais para observar o evento em lugares privilegiados e com vistas panorâmicas. Além disso, os turistas também podem aproveitar a oportunidade para conhecer a cultura e a gastronomia local, explorando o destino escolhido para assistir o eclipse. Dessa forma, eventos astronômicos como os eclipses podem ter um impacto positivo na economia local e na promoção do turismo. Muito obrigado por assistir até o final. Esperamos que tenha gostado de aprender mais sobre o fenômeno do eclipse e como ele fascina e impacta diferentes áreas, desde a mitologia até a tecnologia e o turismo. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário abaixo compartilhando sua opinião e experiência com eclipses. Até a próxima! Curiosidade no canal Onde o Conhecimento Mora Curiosidade no canal Onde o Conhecimento Mora